Terça-feira, já sabe, hoje é dia de sessão na Câmara e é pra lá que nós vamos ao vivo com a Ana Cristina Sanzi saber o que foi pauta hoje. Bom dia, Ana. É, olá a todos que acompanham TVC agora, pois é, estamos aqui em mais uma sessão da Câmara e na sessão da Câmara de hoje, alguns assuntos importantes foram debatidos pelos vereadores. Hoje nós não tivemos aí projetos de grande relevância aprovado, mas nós tivemos algumas indicações, algumas falas de vereadores importantes, vereadores que usaram a tribuna, a começar pelo vereador Antônio Webck Jr., o vereador Tonhão, que usou a tribuna para cobrar a implantação da Universidade Federal aqui em Três Lagoas. Ou seja, o vereador solicita que o campus da UFMS em Três Lagoas seja transformado numa universidade. Já existe projeto, inclusive, pra isso, né, a própria Universidade Federal de Mato Grosso do Sul tem analisado a possibilidade de transformar o campus da UFMS em Três Lagoas em uma universidade federal. Com isso, a própria universidade definiria os cursos que teriam em Três Lagoas, a universidade passaria a ter mais recursos, enfim, Três Lagoas se tornaria, se transformaria num polo estudantil, num polo acadêmico. Então, é um dos assuntos debatidos na sessão de hoje, foi essa questão da transformação do campus da UFMS em Universidade Federal. Um outro assunto, só que desta vez discutido, debatido pelo vereador Adriano César Rodrigues, foi com relação a esses radares que foram instalados em Três Lagoas. Segundo o vereador, esses radares servem apenas para multar, porque, segundo ele, falta sinalização, não foram instalados em pontos visíveis, realmente não tem ali uma sinalização que indique que esses radares estão próximos. Ele citou, inclusive, um radar ali na circular da Lagoa Maior, que, segundo ele, está escondido e faltando sinalização. O vereador, inclusive, sugere a retirada desses radares eletrônicos das ruas da cidade. Lembrando que esses radares foram instalados pelo Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, que é de Mato Grosso do Sul. E o vereador ainda aproveitou para falar sobre a importância de Três Lagoas ter um Departamento de Trânsito autônomo, sem ter essa necessidade de estar vinculado à Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, como é hoje. Ele solicita que o Departamento de Trânsito tenha autonomia e que os vereadores possam apresentar as suas indicações relacionadas ao trânsito direto para o departamento, sem ter essa burocracia de enviar para a Secretaria de Infraestrutura, que engloba outros assuntos. Então foram um dos principais pontos aí debatidos na sessão de hoje na Câmara Municipal aqui de Três Lagoas. Mais informações sobre a sessão, sobre esses assuntos que eu mencionei, vocês acompanham amanhã no RCN Notícias, logo pela manhã, a partir das 6h30 da manhã, e logo mais à tarde também, a partir das 19h, na reprise aqui pela TVC. Volto aos estúdios, Ael, é com você.